essa porra vamos ver tirando que os bichos vão pular e vão bater pra caralho sim somente esses é mais bem que esses aqui do começo não ta fortificado nem tanto problema assim só não tomar os castezinhos dele o o o o o caralho vei derramei a garrafinha de água assim no computador sorte que tava com pouca água puta que pariu fechei o cu agora puta merda como é que a ctrl da batem desse jeito vei o 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 apesar de ser uma fixe muito fácil sanguíneo às vezes acertar chato tipo aqui por exemplo bem chatinho o 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